Tudo bom BR? Deixa eu mostrar para vocês alguns assets, nós chamamos assets, vocês chamam de blocos, que são gratuitos e totalmente úteis, né? Seja de uma forma ou de outra, pela Unreal Engine. Então vamos lá no Marketplace, tá? Marketplace, o link do Marketplace eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, bem como também o vídeo que mostra como instalar esses assets. Qual é o grande diferencial da Unreal? Com o mesmo clique, ao mesmo tempo que ele faz o download do bloco ou assets, se você preferir, ele já vai instalando no projeto, ele entende que você tem a Unreal Engine instalada, quando você faz o download com login e senha, e o cadastro é só isso mesmo, é só e-mail e senha, tá? E você entra, que nem eu estou aqui logado, né? Ele, poxa vida, entende que você tem a Unreal Engine, sabe as versões que você tem, caso você tenha mais de uma, e pergunta em qual versão você quer, fazer o download e ao mesmo tempo instalação, ok? Então olha só, esses daqui, até mostrar rapidinho pra vocês, você tem desde um simples material, um assoalho, um piso, um azulejo, até uma cidade inteira gratuita. Olha só o nível desse aqui, e sim, eu vou deixar o link desse aqui em especial também, bem como dos outros que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Ó, tá como o Free, é compatível da versão 4.5 até a versão 4.26, roda nos sistemas Mac, MacOS, Linux e Windows, eu ia falar Unix, ok, perfeito. E aí o que acontece? Pegar aqui, deixa eu dar um back, mostrar pra vocês os materiais que eu acho assim, que estão gratuitos já há muito tempo, que são interessantes pra se trabalhar, tá? Então eu tô só fazendo aqui um tour rápido, tá bom? E sim, muitos desses materiais tem animação, simulando líquido, simulando vidro, com brilho, com contraste, com tudo que você puder imaginar, tá bom? Ó, deixa eu pegar aqui, 4, olha só esse daqui com relação ao assoalho. Olha só, esse é o nível, tá? Inclusive, o vídeo que tá aqui abaixo, mostra exatamente como instalar esse daqui, e funcionando, tá? Olha só. Então, aí você tem esse daqui também, né? Deixa eu pegar aqui, fazer um tour rápido. Eu vou passar os links de tudo isso, tá gente? Ó, o metrô, metrô aqui. Olha só, bem Nova Yorkinho, sujo, tá? Aí você fala, ah, mas pra que que eu vou fazer do metrô? Não tô dizendo pelo metrô, eu tô falando pelos materiais, os shaders dos metais, por exemplo, dos vírus. Aí você fala, como assim? O que acontece? É um re-engine, tanto traz o projeto prontinho, como traz os blocos relacionados ao projeto. É disso que eu tô falando, que talvez você não saiba, entendeu? Então, muitas vezes você olha e fala, ah, eu não vou precisar usar isso daí. Mas alguma coisa do projeto você vai, ó, landscape, principalmente, que seria um, que faz aqui, o landscape, tá gente? Terrenos e tudo e tal, é o que seria equivalente aos mapas de HDRI, tá? Então, você tem landscape aí de terrenos, de áreas, tanto elementos, enfim, regiões desérticas ou frias, gélidas e tudo mais, lugares inóspitos. Você tem vasta gama, tá? Esse aqui só são alguns que eu tô mostrando, mas vamos nas IESs, né? Vamos nas iluminações, inclusive, também volumétricas. Esse daqui é bem legal, esse projeto, vem com todas essas luzes funcionais, tá? Opa! Ó, você não precisa configurar nada, já vem com toda essa funcionalidade, tá bom? Então, também já é bastante útil, né? E aí, tudo bem. E aí, deixa eu mostrar mais, segura o tchan. Eu vou mostrar mais algumas coisas aqui relacionadas, por exemplo, a parte de vegetação, atualmente fria aqui, ó. Parte externa, tá? Já vem pronto. E assim, só pra deixar claro pra vocês, você tem a ferramenta que você vai pincelando com o mouse e ele vai distribuindo, igual o que faz no Lumen, no True Emotion, tá? Essas vegetações aqui. É de forma simples, você não vai ter que ir item a item, não. Só vai com o mouse, vai pressionando, inclusive, nós ensinamos isso também, tá? Isso é ensinado no curso de Unreal Engine focado pra terrenos, perfeito? E é gratuito, né? Todos esses blocos aqui. Olha só, se você não gostou daquela vegetação, porque você tem diferentes tipos de grama, diferentes tipos de vegetação, né? Principalmente pra externas, isso é interessante, olha só, né? E já vem assim, e quando você vai passando o mouse, ele vai criando irregularidades. Algumas gramas maiores, outras menores, entendeu? Você consegue parametrizar, inclusive, os tipos de grama, de vegetação. Você consegue fazer todo esse trabalho aqui, tá bom, ó? Com relação a períodos do dia, tá? Também você tem aqui, ó, é gratuito. Toda vez que você vai fluir aqui, é gratuito, né? Isso aqui é com relação a períodos do dia, tá? Então tá até aqui ele mostrando, tá? E sim, tem esses efeitos aqui, esses efeitos de trovão, efeitos também aí de névoa, neblina e tudo mais, ó. Fogo, aí você fala, mas por que eu vou querer fogo numa maquete eletrônica? Ué, lareira? Quantas vezes você já não viu maquete eletrônica de casas de alto padrão com lareira? Aqui o fogo já tá pronto, é só arrastar e soltar e usar, ó. Aqui, ó. E aí sim, dá pra controlar, colocar o tamanho maior ou menor. Inclusive, isso é ensinado aqui no canal gratuitamente, tá? Então, só pra deixar claro aqui pra vocês. Aqui é um dos pacotes gratuitos que eu sinceramente acho bem interessante. Principalmente, como eu já disse, pra lareira, casas de alto padrão. Ó, você tem plantas também, tem blocos aqui de plantas, tá? Diferentes tipos. A diferença é que esses daqui, você vai passando o mouse, ele vai sendo distribuído, tá? Não é que ele é coisa estática, dura, não. Inclusive, tudo isso que você viu, grama, flores, plantas, fogo, estão propensos ao vento. Sim, você, na Unreal, com um clique só, você consegue aplicar vento. Porque o Unreal é um criador de simulação. Você não faz só maquete eletrônica. Você aplica simulação de física na maquete eletrônica. Sem precisar ser programador, você precisa de nada. Com um clique só, você consegue aplicar o vento justamente pra a folhagem ficar tremulando e tudo mais. Fica aquela coisa realista. Ó, o material de obra e construção, você tem bastante coisa aqui realista, tá? Ó, tá bom? Se você não vai usar nada disso, pensa nos materiais. Pensa no alumínio, pensa no metal. Porque, como eu já disse, você baixa o projeto, Mas você vai ter os blocos separados lá no Conte Browse, que é o gerenciador de conteúdo da Unreal. E aí você pode utilizar para outros projetos seus. Às vezes, é um metal, ó. Vem tudo assim separado, que nem vocês estão vendo. Tanto os modelos 3D, quanto os shaders, as substâncias, tá? Isso ajuda muito. Porque não é que você vai usar o projeto em si, mas partes desse projeto no que você precisa, né? Naquilo que você precisa, ó. Tem esse outro aqui. Esse outro aqui eu acho legal, por causa dos elementos, ó. Elementos de luz. Tudo na Unreal é elemento dinâmico. O que é dinâmico? É reativo. Ou seja, se você aplica uma substância de alumínio, conforme a iluminação do ambiente, Vai ter um reflexo, vai ter uma incidência de luz. Ou seja, vai ter uma reação, né? Então, aqui também tem um outro. Sim, calma aí que tem mais. Calma aí, não foge não. Calma aí que tem mais. Deixa eu pegar aqui, ó. Logo na primeira página, Esse daqui da Austrália já teve um vídeo inteiro que eu mostrei dele. É exatamente isso que você está vendo nesse nível, tá? Então, é esse ambiente aqui. Vem com todos os blocos, tanto junto, tanto projeto junto, que quem você está vendo, É uma região, uma zona rural da Austrália. Ponto. Que, inclusive, se parece muito com a zona rural aqui de São Paulo, né? Interior e tudo mais, né? E até outras regiões do nosso país, né? O tipo de vegetação também pode variar, obviamente, Mas as árvores são muito similares. Ah, a Austrália é um país tropical, né? Você sabe disso. Todo o entorno, as pessoas, tanto que as pessoas moram no entorno dela. A parte do meio mesmo, da pizza, é totalmente hostil, né? Hostil assim, no sentido de fauna e flora e tudo mais, né? Olha como é bonito. Depois você linka, tem um vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui abaixo, Depois você linka, o projeto é gratuito, pode baixar e usar tranquilamente, tá bom? Esse daqui também é bastante útil, que é um bairro, né? É um bairro, vem com os blocos separados e tudo. Eu já mostrei em outros vídeos também, então nem vou me deter muito, Mas ele é bem resolvido, tem todas as partes aqui juntas e separadas, ó. Que nem vocês estão vendo, olha só. E é aquela coisa, fachada você pode usar para montar diferentes tipos de prédios, diferentes tipos de construção, quando se você for trabalhar com a parte urbanista, a parte externa, né? Então, já resolve tudo. Tem esse daqui também, que é bem legal, olha só. Que é um parque, né? É um parque, ó. Tipo como se fosse um parque de ubirapuera aqui de São Paulo, entendeu? Olha só. E eu gosto muito porque a vegetação casa muito com o que temos aqui, ó. Tem as quadras de tênis aqui, já parece mais um parque da juventude. Fica aqui na zona norte de São Paulo, aqui também. Mais ou menos uns 20 minutos daqui da Camaleão. Olha só, as ruas e tudo, ó. Bem resolvido. Eu gostei, ó. Pista de pedestre aqui, eu passo os carros. E também free, tá? Compatível na versão 4, versão 4.24 a 4.26, tá? Então, sempre dá uma olhadinha na versão de compatibilidade. Essa aqui é uma fábrica mesmo com simulação, tá? Com simulação. É uma montadora, tá? Com simulação. Tem uns rebôs. A parte mesmo de, enfim... Industrial mesmo, tá? Maquinário, estoque, tudo mais, tá? Então, é bem legal esse daqui. Depois você acessa, ó. Os blocos, ó. Vem tanto tudo junto quanto assim, separado, tá? Então, é bem legal, bem resolvido. Perfeito? E deixa eu ver aqui mais. Tô só mostrando pra vocês algumas opções, tá? Tem inúmeras outras, tá? Ó, vegetações aqui. Diferentes tipos de vegetação. Olha só que legal. E sim, como eu falei pra vocês, é só ir com o mouse e pincelando. Ele vai aplicando com irregularidades pra poder vender aquela coisa. Ganhar aquela coisa de maior realismo, né? Então, tem os vídeos. Em cada página, você tem um vídeo pra assistir, pra ver se tá dentro da tua necessidade. Você tem comentários, você tem o que a gente chama de review, né? Esse daqui também é bem legal. É bem legal esse bloco aqui, porque ele tem mobília tanto de casa quanto de escritório, né? Olha só. Essa cama aqui, ó. Bem resolvida. Ó. E assim, o que que é legal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É legal porque você tem aqui, tanto o feedback das pessoas que elas acharam, quanto as estrelas elas deram. Questionamento, comentários. Você tem um fórum. Isso em todos os elementos, tá? Do Marketplace, da Store, da loja de itens gratuitos da Unreal. Você tem o feedback das pessoas, o comentário que acharam, deixaram de achar. Se tiver algum problema na instalação. Se der alguma incompatibilidade de conversão. E você vai ter o texto detalhando os elementos que vão. E o vídeo também. E em alguns casos tem até uma demo pra você baixar, instalar e testar pra ver se tá dentro daquilo que você quer. E tudo isso que eu tô mostrando é frio, é gratuito. Então ó, também tem animais. Então tem animais aí, enfim, que você vai usar de repente como elemento de adorno. Não é que você vai fazer aqui uma animação, mas você pode colocar às vezes numa casa de alto padrão, né? Alguns animais de fauna e flora como apenas elementos de escultura, elementos mesmo de decoração. Ponto. Então você tem bastante elementos de decoração também. E sim, se você quiser, tem cachorro, tem gato, tem raposa, tem vários animais aqui, ó. Todos eles também tem animação, tá? Só pra deixar claro. Ó, pássaros. Esses aqui, eu sei que você vai usar bastante, principalmente pra externas, tá? Então, todos eles tem animação e interação. Tem um cachorro aqui que é extremamente ultra realista, tá? Inclusive, eu vou mostrar depois pra vocês. Esse item que eu tava é o conteúdo permanentemente gratuito, mas todo mês tem novos conteúdos, tá? Mega Scans são as bibliotecas compatíveis com o Unreal Engine de forma nativa, Unreal e Twinmotion, tá? E sim, você tem muita coisa gratuita aqui. Todos esses são gratuitos, ó. Deixa eu pegar aqui. São substâncias, né? Pra simular substâncias, ó. Tanto focado pra externas quanto internas, tá? Só mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Pra poder tá simulando também coisas velhas, antigas. Olha só. Então, tá? O projeto já vem não só funcional, vem funcional e vem todo organizadozinho também, ó. Vou pegar aqui pra vocês, fazer um flúor. Olha só. Bem resolvido. Muitas substâncias têm animação. Por que tem animação? Por exemplo, tem substâncias que simulam líquidos, como água, pra você fazer um espelho da água, tem substâncias que simulam brilho, reflexo e refração, no caso de vidro e por aí vai, né? Então, dependendo da substância. A substância, por exemplo, de carro, tem sim um efeito reativo ao ambiente, com brilho, reflexo e tudo mais, tá? Isso aqui é pra ter parte de terreno, a parte de ambientes externos, tá? Ó, você vê que é bem resolvido. Quer dizer, bloco gratuito tem coisa assim de mais de 30 mil, tá? Aqui na Unreel. Ó, você vê que tem várias páginas, eu não vou ficar passando item a item, né? Mas, ó, tudo isso aqui é gratuito, gente, ó. Só que você vê galhos secos e tudo, elementos, que você não precisa se matar pra inserir um a um. A Unreel tem ferramenta pra distribuir tudo isso de forma igual, ou irregular, ou regular, dependendo de como você quer, com poucos cliques, tá? Não é aquela coisa que você vai ficar se matando pra poder aplicar nem nada, tá? Se você tem mármore, se você tem concreto, granito, diferentes tipos de pedra, tá? Olha só, piso, azulejo, tudo que você puder imaginar. Sim, também tem materiais, blocos só pra banheiro, só pra quarto, tudo, enfim, tudo que você puder imaginar, até materiais aí que simulam ambientes aí, em depreciação, ambientes aí que estão abandonados e tudo mais. Olha só que legal. Então, só dando um futuro aqui, fica à vontade pra poder deixar qualquer comentário conosco, tá? Compartilha, dá aquele like pra dar aquela força pra gente, bem como também se inscreva no canal pra se avisar dessas e outras dicas em relação à maquete eletrônica, tá bom? Muito obrigado por seu tempo, até mais.